Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Passos e vamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Para começar, vou fazer a minha audiodescrição, como sempre. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelo preto, meu cabelo está cortado curtinho, eu uso um óculos de armação azul, escura, estou vestindo uma camisa roxa e por cima dessa camisa um jaleco, eu não uso barba e aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Secretaria do Caminho de Educação e da Prefeitura, certo? O tema de hoje da nossa conversa é, deixa eu botar aqui o usuário, o tema de hoje é capoeira de Angola e capoeira regional. O que a gente sabe sobre essas duas práticas? Só que eu não sou especialista no assunto, eu não saberia falar mais aprofundadamente sobre isso, então eu tenho um convidado aqui com a gente. Vou lá começar dando a minha opinião, hein, gente? Apesar de eu não ter o menor jingado, eu não ter o menor dom, se é que a gente pode dizer assim, para a prática da capoeira, né? Eu considero uma das manifestações culturais mais belas que eu já vi, assim, é a capoeira. Então, a gente está no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, onde a gente discute sobre racismo, o que é super importante, só que a gente também tem que falar sobre a exaltação, o que é belo e a capoeira, eu considero uma das práticas, uma das coisas mais belas, assim, como manifestação cultural. Então, eu trouxe para conversar aqui com a gente o professor Raimundinho. Seja muito bem-vindo ao Saberes e Viveres, direto de São Gonçalo dos Campos. É com você agora. Obrigado, Felipe. Quero também fazer aqui minha autodescrição. Sou professor Raimundo, sou negro, careca, uso barba. Hoje me encontro com o uniforme da capoeira, uma camisa branca que representa o símbolo do meu grupo. E atrás de mim também tem o caminho da educação e o logomarca da Prefeitura Efésio Santana, do governo da gente. Beleza! Professor, para começo de conversa, como é que a gente trata capoeira? Como é que a gente trata esse tema? A capoeira é uma dança? É uma luta? É uma brincadeira? Uma arte? O que é a definição da capoeira? A definição da capoeira, muita gente fala sobre vários caracteres. Capoeira é dança, capoeira é luta, capoeira é disfarce. E eu posso afirmar para vocês que a capoeira é tudo isso em conjunto, porque a capoeira se define como uma luta, mas é disfarçada com a dança, porque antigamente não poderia praticar capoeira de forma livre aberto. Então, a gente usava como dança, como disfarce, mas a capoeira é uma luta de libertação. Beleza! Como é que é a sua história, professor, dentro da capoeira? Qual foi o seu primeiro contato? Como foi que você foi aprendendo até chegar hoje a ensinar a capoeira? Foi muito interessante. Eu sou natural aqui do Recôncavo, de Santo Amaro da Purificação. Eu tive a oportunidade de frequentar a Academia de Capoeira do mestre Adol, é um grande mestre em Santo Amaro, graças a Deus ele está vivo ainda aí. E aí eu me apaixonei pela prática da capoeira, vendo os mestres fazer o movimento. Eu tinha sete anos de idade. Naquele tempo, a minha avó ainda privava de eu praticar capoeira, porque vinha aquele discurso, capoeira não é bom, capoeira é coisa de vagabundo, mas graças a Deus, na resistência, eu consegui treinar, e escondido da minha mãe, treinar capoeira. Aí eu entrei em uma academia, quando eu me mudei para São Gonçalo dos Campos, eu entrei em uma academia escondido, do mestre Sérgio e professor André. Aí eu fui devagarzinho, vesti uma calçadinha por cima da roupa da capoeira, e ia treinar todas as tardes. Aí fui evoluindo, mudando de graduação, aí um certo tempo a minha avó aceitou, graças a Deus. Eu mostrei para ela que a capoeira não é só perna, não é coisa de quem não quer nada, A capoeira é uma profissão, e graças a Deus, hoje eu estou no estágio de professor, leva a capoeira de uma forma, como uma qualidade de vida, como terapia e como uma resistência da nossa cultura afro-brasileira. Então, fico muito honrado em ter aprendido, continuo aprendendo sobre a capoeira, para poder deixar essa cultura nossa viva e passar um pouco do que eu sei para os alunos, para as pessoas que querem e têm o interesse em aprender a capoeira. Beleza. E a gente está conversando aqui com toda a rede municipal, de Feira de Santu, que todos os nossos alunos têm, esse vídeo vai passar na TV e também vai estar disponível no YouTube. Então, assim, a gente tem aqui a oportunidade de levar esse tema para muita gente. O senhor pode contar para a gente um pouquinho sobre a história da capoeira? Como foi que ela surgiu? Qual foi a origem? Pelo que eu entendi, lendo um pouquinho sobre o assunto, tem três categorias, tem três tipos, a capoeira de Angola, regional e contemporânea. Então, você pode fazer esse apanhado histórico aí para a gente? Sim, muita gente se retrata da capoeira, capoeira angola, capoeira regional, capoeira contemporânea, mas a gente tem que ter também o nosso entendimento que a capoeira é uma só. Antes dessas definições, desses parâmetros da definição angola e regional, eram todos capoeiras. Uma luta de libertação. Pós ao mestre chamado Benedito, Benedito, que era um escravo, Bentinho, ele passou a capoeira, ensinou o mestre Partinha e o mestre Bimba. Agora eu vou entrar na definição da capoeira angola e a capoeira regional. Todo mundo praticava um tipo de capoeira, mas o mestre Bimba, o pai dele era lutador de batuque. Ele pegou essa luta batuque, junto com a capoeira que ele aprendeu, e criou um método de ensino novo que deu o nome capoeira regional. Assim surge a capoeira regional. É dessa forma que apareceu a capoeira regional. É um método atualizado de movimentos e de ensino. Aí ele dá o nome de capoeira regional. E a capoeira angola ficou uma capoeira primitiva, a primeira, que o mestre Bentinho passou para o mestre Partinha. Então o mestre Partinha ficou como o guardador da capoeira angola e o criador da capoeira regional como o mestre Bimba. Essa é a definição da capoeira angola e capoeira regional. Sendo também que, entre elas duas, tem a diferença entre o jogo e os toques de berimbau. A capoeira angola é uma capoeira mais lenta, uma capoeira mais mandingada, uma capoeira mais no chão. E a capoeira angola, a regional, é uma capoeira mais rápida, mais ágil, mais em pé. Essas suas definições. E sobre a capoeira contemporânea, é simplesmente, gente, uma evolução um pouco da capoeira. Daqueles tempos para cá, foi se criando inovações, como o toque, aprimoramento de alguns movimentos, alguns rituais que se deixou de fazer na roda e outros que colocaram aí, aparece esse movimento novo chamado de capoeira contemporânea. Mas eu não vou tratar ele como um estilo de capoeira, porque o estilo de capoeira é a capoeira angola e a capoeira regional. Entendeu, Filipe? Entendi. Beleza. Professor, lá no ano de 2014, a capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Olha que legal, pessoal. Não é um patrimônio só nosso aqui, é da humanidade. Qual a importância para vocês que estão dentro do movimento desse reconhecimento? Filipe, eu posso lhe dizer que é um grande avanço. A gente, como capoeirista, como guardador, preservador dessa memória e transmissor da capoeira, a gente vê que devagar a gente consegue conquistar alguns espaços por direito que nós temos. Eu fico muito feliz por esse avanço e que a sociedade, o nosso Brasil, o nosso mundo, ela venha reconhecer a capoeira ainda mais, de uma forma que a gente não só coloque um papel em patrimônio imaterial do mundo, mas que a gente possa levar para a nossa prática diária, para a capoeira na escola, que a gente possa dar esse embasamento para os nossos alunos, que é importante saber o que foi a capoeira no Brasil, o quanto ela foi significante para que nós, hoje, estamos aqui batendo esse papo, falando um pouco dos nossos antepassados que sofreram para poder a gente ter um pouco, o mínimo, hoje, de liberdade para estar nos expressando. Então, eu sou muito feliz por isso, Felipe. Beleza. E você observa que, assim, a partir desse momento que a capoeira é reconhecida como patrimônio da humanidade, a partir de 2014, no caso, teve alguma mudança em relação às políticas públicas? Os nossos governantes, prefeitos, deputados, vereadores, eles tiveram alguma colocação nessa valorização da capoeira no Brasil ou isso ficou só lá no papel mesmo? Felipe, é assim, eu vou ser bem claro para todos, mudança teve. Desde o momento que a capoeira foi reconhecida como patrimônio e material do mundo, surgiu mais oportunidade dentro das políticas públicas, mas ainda não é o suficiente para que a capoeira possa alcançar o seu triunfo maior, entendeu? Mas teve mudança, mas eu acredito que devagar a gente ainda chega lá, entendeu? Mas teve mudança sim. Editais novos que apareceu, leis de suplementação que ajudam a gente a desenvolver o nosso trabalho social, ainda não consegue atingir o máximo de contingente, de grupo de capoeira, de mestre de capoeira, mas está chegando para algumas pessoas que se organizam, fazem as suas associações, escrevem lá no edital, então algumas coisas mudaram, que era mais restrita. Que bom, que bom. Mas mesmo assim, com essa mudança, com essa valorização, ainda existe resistência? Vocês enfrentam resistência a chegar lá com a organização, uma roda, os encontros de capoeira? resistência para acontecer atividade, a manifestação cultural, não, mas o apoio para desenvolver atividade, sim. A gente ainda se bate muito com isso, porque às vezes os grandes projetos, os grandes editais, que podem dar um sustentamento melhor para que a gente possa fazer a nossa manifestação mais ativa, ela ainda não chega para a gente. Os grandes editais, às vezes a gente participa lá, mas não passa, não sabe qual é a vetação e não passa. Às vezes a gente corre atrás de um patrocinador, é difícil o apoio, a discriminação ainda, é um pouco forte quando se trata capoeira. Quando fala capoeira, às vezes o cara não quer investir R$ 150 para ajudar o evento. Então a gente ainda passa por muita dificuldade nessa parte social. Entendi. Como eu disse no início da aula, eu tenho muita admiração por essa arte, arte, dança, luta. É um espetáculo, para quem vê de fora, é um espetáculo. Mas eu confesso que nem dançar, nem dançar assim todo mundo, eu não consigo. Então, assim, imagina fazer aqueles movimentos todos. Aí eu vou e te pergunto, a capoeira, ela é para qualquer pessoa em relação à idade, em relação ao jogo de cintura, sexo, tem que ter a tal da ginga antes de começar ou isso vai sendo desenvolvido? ou muito importante você, a gente retratar sobre isso, Felipe, porque a capoeira, ela está para todos, todas, não tem distinção de religião, de sexo, ela está para todo mundo. A capoeira hoje, ela é desenvolvida com crianças, mulheres, homens, adultos, idosos, como forma de qualidade de vida e terapia. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma visão mais esclarecida sobre a capoeira, que antigamente, antigamente, bem antigamente, no tempo da resistência, da escravidão lá, mulheres não praticavam capoeira, crianças não praticavam capoeira, só quem praticava capoeira eram os homens, os guerreiros. Então, tinha essa separação e hoje, a gente já consegue ter um olhar, um olhar terapêutico, um olhar em qualidade de vida, um olhar em trazer toda a nossa história, contando a verdade, que às vezes a gente vê muitas divergências na fala quando se trata da capoeira, mas, graças a Deus, a capoeira está para todos. Só basta a pessoa querer, um alongamento, um exercício, que não faça o corpo se adequar. Pois é. Então, tem esperança para mim. Com certeza. Então, a gente ouve muito falar quando a gente está conversando sobre capoeira de ginga. Então, por exemplo, a cantora Isa fez recentemente uma música ginga. O que é essa tal de ginga? Ela significa o quê? A ginga é o balanço do capoeira, é a forma da dança disfarçada. Muita gente se fala da mandinga, do balanço, da negaça, da capoeira. Está tudo envolvido ali na ginga. É o movimento primitivo de onde saem todos os movimentos da capoeira através da ginga. A gente balança, a gente ginga, e daí a gente consegue executar os movimentos da capoeira, mas a base é a ginga. Tem que gingar para o corpo ter essa destreza, essa mobilidade corporal. Isso que o pessoal fala sobre a ginga. Certo. Além da ginga, tem outros termos que são específicos ali do convívio de vocês? Tem. O pessoal fala que o seu balanço não está bom, vamos melhorar o balanço, quer se dizer a ginga. Vamos negar se o corpo está envolvido também através da ginga. Então, existem vários infinitos movimentos da capoeira, mas a base é a ginga. A pessoa tem que ter o balançar do corpo, o molejo do corpo, e aí a gente retrata tudo na ginga e essa forma de falar dentro da capoeira também. Entendi. Pronto. A pessoa foi lá, tomou coragem, começou a praticar a capoeira. Quais são os benefícios dessa prática? A gente estava conversando mais cedo, você falou até que você trabalha na PAI também, então, quais são os benefícios, quais são os possíveis usos da capoeira com alguma intenção? Vamos lá. O benefício da capoeira tem a educação corporal que nós trabalhamos todo o esquema corporal, mobilidade, alongamento, ter flexibilidade no corpo, trabalhamos a musicalidade dentro da capoeira, uma forma rítmica de coordenação motora, ampla, trabalhamos também o cognitivo dentro da capoeira e as qualidades de vida que são prazerosas, que é os empreendimentos dentro dos eventos de capoeira, onde a gente se reúne, batemos papos, resenhamos, então, a capoeira é vida, se fala em vida nesse mundo, tem que praticar capoeira, porque ela engloba tudo o que a gente imaginar de bom que existe nesse mundo para o corpo e espiritamente a capoeira consegue ter uma definição para vocês melhor, então, quem pratica capoeira já é diferente nesse mundo, essa definição que eu posso falar sobre capoeira, se você pratica, você já é um ser diferenciado, porque você vai ter uma agilidade corporal diferente de qualquer outra luta, você vai ter o ritmo que, se vocês não percebem, a única luta esporte que é transmitida através de um som, uma linguagem corporal transmitida através de um som é a capoeira, que sem o birimbau, sem o pandeiro, não tem capoeira, tem que ter os instrumentos para a gente ritimar o nosso corpo e fazer a nossa expressão corporal, então, a capoeira é tudo de bom na vida do ser humano, já viu? Inclusive, tem algumas iniciativas que estão levando, já levam há alguns anos capoeira para outros países, a capoeira é internacional, a capoeira hoje está em todos os países, e o mais interessante é isso, Felipe, que eu fico, às vezes, um pouco assustado que nós conseguimos levar a capoeira para o mundo e lá fora a capoeira é supervalorizada, o pessoal de fora ele senta, desculpe a expressão, coloca a bunda no chão, mas a mão no chão, para aprender a nossa linguagem corporal da capoeira, enquanto nós brasileiros ainda ignoramos essa disciplina e esse conhecimento, os jovens, as crianças, não deixam esse conhecimento fluir na sua mente e na sua vida, quanto o pessoal do exterior está abraçando com tudo, não deixam a gente sair, até o apertar da mão eles querem saber o que significa e para que servem, então é importante a gente se atentar a isso, nossos jovens, nossas crianças, o povo brasileiro precisa se atentar, o que é nosso está no mundo e poucas pessoas aqui estão dando atenção devida, que é o aprendizagem da capoeira é muito importante, eu fico abrimado, se a gente cochilar, o gringo quer ensinar capoeira a gente, você entende? É... A capoeira no mundo como está tão desenvolvida, Felipe? Pois é, é um ponto da gente se orgulhar, mas também de ter atenção, opa, é bom que a gente esteja lá fora, mas também vamos acordar aqui nos brasileiros baianos, né? Professor, com relação ao que é cantado numa roda de capoeira, essas músicas elas contam histórias, né? Do que é que elas falam assim, em geral? Ó, a musicalidade da capoeira, ela retrata sempre, né? Uma história de vida de um grande mestre, uma lição de vida para quem está na roda, é sempre uma história cantada, né? De vida, ver do antepassado que sofreu, passou por aquela situação, e nós hoje estamos aqui, não podemos esquecer, né? Tem que ser lembrado, tem que ser valorizado, e através das rodas de capoeira, através de outras manifestações também, a gente consegue reviver isso e deixar vivo esse conhecimento, como ter música que fala de zumbi, música que fala de bimba, música que fala de gangazumba, e muitos outros mestres e guerreiros que contribuíam para a nossa liberdade aqui no Brasil. Massa! Professor, nosso tempo está perto de acabar, daqui a uns minutinhos a gente encerra, o que é? Está vendo? Já passou rapidinho. Eu queria te pedir para dar uma palhinha, né? Cantar algumas canções aí da prática da capoeira para a gente. Você topa? Ah, na hora agora. Sim, canto sim. Ó, eu vou fazer duas músicas. Certo? Aqui o berimbau, pessoal. Certo? A gente tem a cabaça, a biriba, que é a madeira que sustenta o aço. E aqui é uma caixa de som, né? Que reproduz o som. A baqueta, o cachixi e o dobrão que faz a modulação das notas. É bem interessante, né? A capoeira é uma coisa tão ampla que às vezes em poucas horas, em vários anos, a gente não consegue definir a capoeira por um completo. Eu vou cantar agora, Felipe, uma música da capoeira angola que se chama Ladainha, né? É um rito de sempre quando começar a roda, canta uma ladainha, conta uma história, manda uma ideia. Então, esse é o ofício da capoeira angola. Andam dizendo por aí Andam dizendo por aí Que uma lei já se formou Para regularmente a capoeira Isso é coisa de dor Mas quem fez essa lei Mas quem fez essa lei Capoeira nos roubou Capoeira nasceu no gueto E o mundo já tomou A capoeira está livre Deste sistema opressor Para ser bonca a capoeira Para ser bonca a capoeira Não precisa ser doutor Todo mestre é doutorado Desta arte, meu senhor Camarada, viva meu Deus Viva meu Deus Camarada, quem me ensinou Quem me ensinou Camarada, vamos embora Essa aqui É a ladainha da capoeira angola Vou fazer agora um pouco Do toque da regional Beleza, Felipe? Beleza Pronto, vamos lá Também vou Através dessa música Eu vou retratar um pouco Da história do tapoeirista Na guerra do Paraguai Paraná, história da capoeira Paraná, Paraná, uê Paraná, uê Paraná Vou embora dessa terra Paraná que eu não sou querido Paraná, Paraná, uê Paraná, uê Paraná Aê, pessoal Essa é um pouco da musicalidade Da capoeira E o que eu posso afirmar e compartilhar com vocês É que tudo que é feito dentro da roda da capoeira Tem um porquê Tem um fundamento É de essencial Importância Nós termos essa consciência Que nada é aleatório e nada é à toa Beleza, Felipe? Beleza, professor Muito obrigado Galera Eu adorei essa conversa Aprendi demais E vocês gostaram? Professor Raimundinho Eu agradeço Em nome de todos os nossos alunos Da rede municipal Por você ter topado Essa conversa com a gente Certo? Pessoal A gente se encontra Semana que vem Com mais um tema No nosso Saberes e Viveres E é isso aí Valeu Tchau, tchau Ô Felipe Ô Felipe Eu quero deixar um recado Eu quero deixar um recado também Para todos os alunos da rede municipal Certo? Pessoal Leve para o coração Para a mente de vocês É importante Nós Darmos valor O que é nosso É importante A gente ter o interesse Em buscar As nossas raízes Os nossos conhecimentos Eu peço Que todo mundo Que tenha assistido Esse vídeo Se ainda não teve A oportunidade De praticar Ou conhecer a capoeira Que vá em busca Da onde Qualquer escola Da rede municipal De feira Procurar Onde tem capoeira Para vocês Aprenderem Experimentarem Né? Às vezes Algumas pessoas Não se identificam Ou fica assim Ah, eu não tenho como Eu sou todo duro Não Se permita Né? A prática A primeira aula O primeiro experimento Eu acredito Que vocês vão se apaixonar E vai ser Um transmissor Do que eu estou fazendo aqui Que é Poder transmitir um pouco Do que eu aprendi Dentro da capoeira E fazer Novos formadores De opiniões Próprias Nada que seja Imposto Né? A nós Então a capoeira Realmente É algo que liberta Um axé E muito obrigado Pelo convite Muito massa Muito massa Valeu Tchau gente Obrigado pessoal Tchau 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 Tchau